Salve rapaziada, aqui é a Razooka com desde o Atari e os personagens do jogo Jurassic World Vou mostrar aqui pra vocês os personagens que eu ainda não mostrei Em detalhes, tem bastante personagens, então aí vídeos curtinhos mostrando cada um deles, tá? Fica tranquilo que durante o dia vão ter outros vídeos aí mais completos, com mais conteúdo Esses aqui só pra mostrar mesmo como eu faço em todas as séries, beleza? Vamos começar aqui pela ordem, deixa eu ver, os de cima ali eu já abri todos, né? Mesmo que tinha mais de uma versão, a gente já viu Tem um aqui que é voluntária do sítio de escavação, ela custa 30 mil Ela pode usar objetos de agilidade, quer dizer, é um personagem feminino, ela tem... Todos tem essa qualidade, né? Menos as crianças E o bom desse personagem é que ele pode mexer nas pilhas de ossos, né? E montar ali, coisa que só o Grey ou o Alan fazem, poucos personagens fazem E outra característica muito boa dela é que ela tem as pazinhas pra cavar Então por 30 mil vale muito a pena aí a escavadora, voluntária do sítio de escavação É bacana você ter aí todos os personagens, porque a hora que você for customizar o seu personagem próprio Você vai ter aí mais características que você pode utilizar deles, entendeu? Isso é bem bacana, certo? Vídeo rapidão, conforme prometido Mas não sai desde o Atari, porque a gente tem muitos vídeos por dia aí E você vai se divertir bastante, valeu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!